Olá, hoje vamos esclarecer as dúvidas que ainda temos sobre a aposentadoria no Brasil. Vamos conhecer a cultura japonesa em pelotas e ainda a história de vida de uma artesã do Brick da Redenção e o comentário sobre acessibilidade. E os brasileiros que estão encaminhando a aposentadoria devem estar mesmo confusos por todas as medidas tomadas nas últimas semanas no Congresso e no Palácio do Planalto. A presidente vetou o projeto que tramitava no Congresso, mas no entanto, manteve a fórmula 85-95 e acrescentou uma progressão ano a ano até o ano de 2022 através de uma medida provisória. Como tudo isso vai funcionar na prática? Isso é o que vamos ver a partir de agora com as nossas convidadas. Estão conosco hoje Jane Berwanger, que é advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Providenciário e Sonilde Lazarim, advogada e professora de Direito da URGS e da PUC. Que prazer em revê-las aqui no programa. Sejam bem-vindas. Obrigada. Afinal, o que mudou nesta coisa toda? Quer dizer, o Congresso tinha um projeto, foi vetado pela presidente, que apresentou uma medida provisória. O que pode acontecer? O que está valendo hoje? Bom, na verdade, a medida provisória, ela manteve parcialmente aquilo que havia, que era proposta, que é a fórmula 8595 e não ocorreu a extinção do fator previdenciário. Então, na verdade, o que se criou através da medida provisória é a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição ainda ser utilizada através do fator previdenciário, quando não se tem exigência de idade ou de soma, mas de tempo de contribuição, mulher 30 anos, homem 35, e esse novo, nova fórmula de 8595 foi a ideia anterior, era que fosse só o 8595. Foi criada, então, pela medida provisória, essa fórmula progressiva, que vai aumentando a partir, vai até dezembro de 2016, seria 8595. Mas tem que esclarecer que tem que ter os 30 anos de contribuição, a mulher e os 35 homens, e aí somar com pontuação. Depois, em 2019 até 2022, vai aumentando um ponto por ano. Então, a partir de janeiro de 2017, vai ser 8696. 2019, 8797. E em 2022, daí teríamos a fórmula 90100. Que aí continua na mudança. Jane, quem é que pode, o que é necessário para se aposentar hoje e para quem que é recomendado? Bom, então, tem duas hipóteses. A pessoa que está perto ou já está no 8595... Ou seja, que tenha uma idade que somando dá 85... Isso, o que é 8595? Explica, por favor. É a soma da idade com o tempo de contribuição. Por exemplo, uma mulher com 55 anos de idade e 30 de contribuição, ela soma 85. Ou 54 anos de idade, 31 de contribuição, também soma 85. O tempo de contribuição, ele pode aumentar e a idade diminuir. O inverso, não. Não pode aumentar a idade, por exemplo, 57 anos de idade e compensar com o tempo de contribuição. Tem que ter no mínimo 30. Não poderia, tá? Então, tem que ter no mínimo 30 mulher, no mínimo 35 homem. Para aplicar a fórmula 8595. Para quem está muito longe, para quem está muito longe dessa situação, a pessoa vai pensar assim, não, mas eu tenho que trabalhar mais 7 anos. Ainda vai pegar a fórmula progressiva, ainda vai demorar mais? A pessoa vai dizer, não, no meu caso não é vantagem. Eu vou me aposentar agora, já vou começar a receber aposentadoria e depois eu vejo o que eu vou fazer. Se eu vou buscar a desaposentação, que é uma discussão que ainda está no Supremo Tribunal Federal, que a gente ainda espera o desenrolar, mas depende muito de cada caso. Uma coisa importante dizer, para a pessoa que contribui apenas sobre o salário mínimo não faz a menor diferença. Se ela se aposentar agora, se ela vai esperar a fórmula, ela não tem que esperar nada porque ela já está no mínimo mesmo. Então, para essa pessoa não faz diferença. Então, cada um vai ter que fazer a conta para ver o que é vantagem, o que é melhor para ela. Se é esperar ou se é se aposentar agora. Eu diria assim, para quem já está perto, por exemplo, está lá somando 84, é melhor esperar. Claro que tudo isso ainda precisa passar pelo Congresso e a informação que eu tenho, que eu tive com o INSS mesmo, de que nenhum benefício vai ser concedido, vai ser dado entrada no benefício, mas não será concedido antes de o Congresso finalizar tudo isso. Que é para evitar que tenha que ser revisto, que tenha algum problema, enfim, recalcular. Então, os processos serão iniciados, mas não serão concluídos antes de o Congresso finalizar de vez essa discussão. Mas vocês esperam, na visão de vocês, que isso seja resolvido esse ano? Porque tem gente que diz que o Congresso pode ainda derrubar o veto da presidente, tem gente que diz que o Congresso pode ainda acrescentar novas mudanças a essa medida provisória. O que vocês acham? Sim, na verdade, há essa possibilidade que é o que ocorreu anteriormente com todo esse procedimento. Então, na verdade, se começou todo o procedimento de novo. Uma medida provisória, ela vai ter o seu prazo de 120 dias, a partir dali vai ter que ser aprovada na Câmara e no Senado, que poderão aprovar ou poderão fazer alterações. Entendeu? E aí começa o mesmo procedimento que culminou com a edição dessa lei, que é a da pensão por morte, mas na qual foi vetada a alteração e aí, em função disso, se começa todo o processo. Então, por isso a insegurança, por isso que a Jane referiu, para que não haja toda, porque nós temos em vigor a medida provisória, mas a gente não sabe se ela vai ser mantida, se vai ser aprovada como está. Mas quem pedia aposentadoria por esses dias, ou desde o dia 17 de junho, é isso? 18. 18 de junho. O que pode esperar? Pode ter mudanças? Quer dizer, se aposenta hoje com um valor e lá em dezembro pode mudar? A medida provisória, aquela que foi publicada em dezembro, que alterava a pensão e outras regras, agora na finalização dela, na conversão em lei, tem um artigo que diz assim, que tudo aquilo que foi feito, que foi concedido com base na medida provisória, será revisto com base na lei. Então, isso pode acontecer. Até acho, de certa forma, prudente, mas acho também que o Congresso, ele poderá derrubar a fórmula progressiva. Ele não vai derrubar a fórmula 85-95. Então, talvez seja uma prudência exagerada do INSS de não conceder. Só que também a gente tem que observar que, na maioria dos locais, o Rio Grande do Sul, do Brasil, o tempo entre o agendamento do benefício e o efetivo processamento dele, a entrega da documentação e a concessão, leva ali dois meses, mais ou menos. Então, na verdade, é o tempo de maturação do processo. Agora, é importante dizer que as pessoas que tiveram benefício iniciado, já ligaram para o INSS. Esse é o momento que a pessoa inicia o processo dela. Então, quem está nos acompanhando agora e que já entrou com esse processo, que já fez o processo, já agendou consulta ou já está em trâmite... Agendou procedimento de aposentadoria por tempo de contribuição no INSS. Agendou antes do dia 18 de junho, ela tem que tomar um cuidado. Se ela é abrangida pela fórmula 85-95, ela precisa fazer um pedido formal no processo dizendo, quero que a data do meu benefício seja a partir do dia 18 de junho. Porque senão vai aplicar a regra anterior, que é a regra do fator previdenciário. A pessoa que teve o benefício concedido, já foi concedido, e ela vê que a vantagem, seria vantagem para ela, a fórmula 85-95, ela não deve receber o benefício. Ela deve cancelar, não recebe o pagamento e entra com um novo pedido. Cancela aquele anterior, entra com um novo pedido. Depois de recebido o primeiro pagamento, esse benefício só pode ser cancelado judicialmente. Aí é um processo bem mais complicado. Aí já é uma outra discussão bem mais complicada. Então tem que ter todo esse cuidado agora. Acho que só complementando, eu não acredito mesmo que eu acho que é o receio das pessoas que mude o 85-95, exatamente porque essa foi a fórmula já enviada pelo Congresso. Então, muito dificilmente, quer dizer, não teria lógica nenhuma agora... Ele não aprovou o que tinha aprovado antes. Ele não aprovou o que já tinha aprovado antes, quer dizer, porque o fator 85-95 é o que seria vantajoso. O que não é vantajoso? É a escala móvel, o fator progressivo. Então, na verdade, creio que se tiver alguma alteração, será no sentido de retirar a escala móvel. Mas o 85-95, eu acho que as pessoas podem se tranquilizar. Então, mas isso só, esse 85-95, para deixar assim, vou falar numa linguagem bem aberta, é só para quem tem acima de 55 anos mulher e acima de 60 anos homem, seria mais ou menos? Não necessariamente, é a soma. O 85-95 mais 30 soma isso. Sim. Mas ele pode ser 54 mais 31. Ele pode ter 40 anos de contribuição. Então não só 30, mas ele tem que ter no mínimo 30. No mínimo 30, mas, por exemplo, uma pessoa que tenha, uma mulher que tenha 35 anos de contribuição, então ela pode ter 50 anos de idade. O que ela vai ter que ter sempre que considerar o mínimo de contribuição, mas não existe o mínimo de idade. E como é que o fator está influindo nesses casos agora por essa nova fase? Não tem o fator. Tem o fator. Tem o fator. Para quem não completa o... Porque agora nós temos, desde o dia 18 de junho até dia 31 de dezembro de 2016, vai ter aposentadoria integral para quem completar o fator. 85 mulher, 95 homem. Todas aquelas pessoas, mulheres que tiverem 30 anos de contribuição e homens que tiverem 35, independente da idade, eu posso estar falando de uma mulher que começou a trabalhar com 16 anos, trabalhou por 30 anos e tem 46. Ela pode se aposentar? Sim. Ela pode, só que vai incidir o fator previdenciário. E o que é o fator previdenciário? Vai ser aquele fator que vai reduzir o valor do benefício, considerando a expectativa devida que ela tem. O teto hoje da previdência, de aposentadoria... O teto de contribuição é 4.663,75. Mas ninguém atinge esse teto, porque a média é feita de julho de 94 para cá e teve mudanças no teto nesse período. Dá 4.420 e poucos ali o teto de quem sempre contribuiu no teto. Mas se então, sobre este valor, uma mulher, no exemplo, que a Sunilde dava, 46 anos de idade e 30 de contribuição, ela vai ter um fator mais ou menos 0,5. Então, ela vai perder metade desse valor. Metade desse valor. Está recebendo... Até porque também é muito cedo para se aposentar com 46 anos. Mas é claro que quem começou aos 16 vai me dizer, não, olha, já estou trabalhando há muito tempo, mas... O governo acho que vai conseguir agora atingir o que ele queria lá com o fator previdenciário, que é fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde. Que esse é o grande objetivo do governo. Aliás, o objetivo de qualquer governo seria acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Só deixar a aposentadoria por idade. Mas, nesse momento, o objetivo é retardar a aposentadoria. E esse objetivo está sendo atingido. E para vocês que trabalham nessa área, o que vocês dizem? Qual a opinião de vocês? O que seria mais viável? Especialmente num país como o nosso, que está envelhecendo. E que vai aumentar o número de pessoas se aposentando. Sim. Eu tenho uma posição um pouco diferente em relação a isso. Primeiro, eu nunca concordei com o fator previdenciário, porque ele cria situações desiguais, no sentido de ser injusto com aquelas pessoas que começam a contribuir muito cedo. Então, trata de maneira diferente o mesmo tempo de trabalho, o mesmo valor de contribuição. No momento que eu começo a contribuir com 16 anos, contribuo pelo teto máximo, trabalho por 30 anos e vou ter um benefício, metade do benefício que vai ter uma pessoa que começou a trabalhar com 30 anos e fez o mesmo número de contribuições e o mesmo valor de pagamento. Que se tem. E aí, para mim, nesse sentido que eu acho injusto, porque ele penaliza muito aquele que começou a contribuir muito cedo. Eu receberia 50% outra pessoa com as mesmas características, porém em função da idade e mais. Acho que esse fator 85-95, ele corrige um pouco isso, porque ele faz essa equalização entre somando a idade e o tempo de contribuição. Isso, então, é bastante favorável. Mas eu não concordo com a previdência nesse sentido, eu não sou a favor da escala móvel, porque a expectativa de vida não aumenta um ano por ano, isso é uma previsão inadequada no meu ponto de vista. E eu acho que teria outras formas de resolver a situação, não topicamente fazendo algumas reduções de direitos previdenciários, como veio ocorrendo em relação à pensão por morte agora, em relação a essa escala móvel, que na pensão por morte, especificamente para reduzir o custo da previdência, se fala muito nas fraudes. E aí, ao invés, então, de se criar fiscalização, de se criar outros mecanismos de elidir essa prática, penalizar o trabalhador, penalizar o contribuinte. Então, eu acho que deveria ser feito não topicamente algumas reformas para reduzir isso, até porque o fator previdenciário, não sei se vai atingir o objetivo inicialmente nesses dois anos, porque vai haver uma chuva de pessoas que completam e isso vai acabar onerando a própria... E o fato de a fórmula ser progressiva, eu diria assim, para quem está no 85, 95, ele vai esperar. Para quem olha para o 90, 100, vai dizer, não, não vai esperar. Então, um efeito imediato de retardar, sim. Mas se aprovada a fórmula progressiva, já daqui a dois anos perdeu o efeito, ou no ano que vem perdeu o efeito. Então, me parece que é algo muito político momentâneo, que olhando para frente não vai resolver o problema da aposentadoria precoce que o governo quer resolver. Eu concordo com essa lógica de que a gente tem que olhar a previdência de uma outra forma. Por exemplo, muita gente pergunta por que as mulheres se aposentam mais cedo. As mulheres, em geral, ganham menos. Principalmente na faixa etária mais baixa, na faixa de remuneração mais baixa, mais pobre, ganham menos do que os homens. Então, há uma certa compensação e a gente não pode isolar a previdência social do mercado de trabalho. E com essa composição da área pública, a mulher ganha menos. Outra coisa, muita gente pergunta assim, o Brasil é um dos quatro países do mundo que ainda tem aposentadoria sem idade mínima. Brasil, Kuwait, Irã e Iraque, ninguém mais. Só que a realidade do trabalho do Brasil é que a empregabilidade, na idade já a partir dos 50 anos, para a maioria dos trabalhadores, é ruim, a empregabilidade é baixa e também a remuneração é baixa. Então, a pessoa vai perdendo o seu valor no mercado de trabalho e vai complicando a sua vida profissional. Então, ela tem dificuldade nesse sentido, de conseguir se manter, quando ela vai entrando na idade avançada, é que ela vai criando mais problemas para se manter. Tá certo. Vamos dar um pouquinho de assunto? Vou convidar vocês a acompanhar, porque as novas tecnologias e acessibilidade. Esse é o tema do comentário de hoje com a Mariana Baierle. O assunto de hoje são as novas tecnologias. Você sabia que o computador e o celular são revolucionários na inclusão de pessoas com deficiência? Isso mesmo, tanto na escola, quanto no mercado de trabalho e nas comunicações em geral, o computador tem revolucionado as relações. Por quê? Porque a pessoa com deficiência visual agora tem os softwares leitores de tela que facilitam e propiciam a comunicação. No caso das escolas, você pode ter acesso a livros, acesso a todo o material didático através do computador. O mesmo vale para o mercado de trabalho em diferentes áreas e profissões, diferentes áreas do conhecimento, você tem acesso através de softwares leitores de tela. Um deles é o NVDA, é um software gratuito, um software livre que todo mundo pode ter acesso e baixar gratuitamente em casa. No caso dos celulares, você também já tem com o dispositivo vendendo de fábrica os aplicativos para leitura de tela. No caso dos Androids, é o TalkBack, o aplicativo que lê todos os ícones, todo o conteúdo na tela. E no caso do sistema iOS, é o VoiceOver. Esses dois sistemas já vêm no celular, você não precisa pagar nada mais por isso e basta entrar na seção acessibilidade e ativar no seu celular. E através de alguns toques na tela de comandos específicos, você vai navegar e fazer todas as operações que qualquer outra pessoa faz. Interessante que mesmo nos celulares de smartphones que não possuem botões, a pessoa com deficiência vai realmente aprender ali como lidar, como interagir com o celular. E alguns aplicativos também têm revolucionado e facilitado a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Um deles é o Be My Eyes, outro deles é o TapTap e Seek, também são gratuitos e facilitam o acesso e a convivência no dia a dia, lendo informações e trazendo dados para a pessoa com deficiência visual. Fique atento e se beneficie também com as novas tecnologias. Dado o recado e agora vamos a um breve intervalo e depois voltamos com outras informações aqui no programa de hoje. As mudanças nas regras da aposentadoria, tema que foi amplamente divulgado, foi debatido no Congresso Nacional e também através de uma medida provisória que foi decretada pela presidente Dilma Rousseff é assunto do programa de hoje. E nós estamos conversando com duas advogadas, a Jane Berwanger, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e a Sonilde Lazarim, que é professora de Direito da URGS e da PUC. Para a gente arrematar, sim, tudo o que foi dado no primeiro bloco, vocês nos ofereceram tantas coisas, mas, por exemplo, quem se aposenta por idade, muda alguma coisa para quem se aposenta por idade? Não, não houve nenhuma alteração em relação à aposentadoria por idade. Ela permanece para mulheres 60 anos, homens 65. A integral ou... É, não se aplica o fator previdenciário, a não ser que ele seja positivo, favorável, e 15 anos de contribuição. Se for rurais, aposentadoria rural, 15 anos de contribuição, 55 anos mulheres e 60 anos homens. Mas também a média dos últimos anos. É a média das 80% maiores contribuições. Não há aplicação do fator previdenciário, exceto se o fator previdenciário for favorável. Então, não houve nenhuma alteração em relação à aposentadoria por idade. Tá certo. Jane, quem já se aposentou, quem já é aposentado, tem alguma incidência, essas mudanças, essas regras? Quando há uma mudança, principalmente positiva, com relação a alguma norma, surge de imediato a expectativa de que cada um vai ter o seu benefício revisado e, às vezes, até as pessoas acham que seria automaticamente revisado. Então, o governo vai olhar para mim e vai ver que eu tenho direito a essa revisão. E não acontece isso. Aplica-se a lei da época da aposentadoria. O que pode ocorrer, essa pessoa continuou trabalhando, ela buscar a desaposentação. Mas aí é uma questão que ainda depende do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Automaticamente, nenhum benefício será revisto pelo INSS. Desaposentação ainda é assunto que não tem uma sentença de dimensão. O que tem até hoje. Quatro ministros votaram, dois a favor, dois contra. Então, nós temos aí aguardando sete votos ainda no Supremo Tribunal Federal. Nós, do IBDP, estamos acompanhando esse processo. Lá, junto, estamos admitidos no processo como amigos curi, amigo da corte, amigo do tribunal e atuando diretamente. temos uma grande expectativa positiva com relação a isso. Mas não podemos afirmar como o Supremo vai julgar. Tá certo. E, de qualquer forma, essas regras valem somente para quem tem, para quem é, para quem é, que integra, quem é seletista. Quer dizer, quem está no regime geral da Previdência Social. Então, dos estatutários, municipários, esses não têm, não têm nada que ver, é outro regime. É, a medida provisória, ela diz respeito ao regime geral da Previdência Social. Para os servidores, isso já foi alterado. Essa fórmula já existe há mais tempo. E, só uma última pergunta, para quem está ingressando no mercado de trabalho, hoje, isso também, o que vai valer daqui a alguns anos, teoricamente, é a medida abaixada pela presidente. É a regra nova, a fórmula 90-100 até ele alcançar lá. Se bem que a gente não pode nem imaginar isso hoje para daqui a 30 anos, o que vai acontecer. Porque nos últimos 30 anos nós tivemos tantas mudanças, tantas mudanças, que acabam confundindo a cabeça das pessoas. E o próprio ministro, ele referiu agora que é uma medida momentânea que não resolve. Então, na verdade, esse fator móvel, o 90-100, também não é uma fórmula definitiva. há essa ideia já certa de que é momentânea essa situação e que vai ter que haver novas fórmulas ou até uma ampliação disso, talvez chegando a 150, 200 anos. Ou acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o sonho de qualquer governo. Então, vamos ficar atentos. Muito obrigada pela vinda, pelas informações de vocês aqui. Sou a Nilde, professora da URCS e da PUC e também a Jane Berwanger. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. E agora nós vamos conhecer uma das artesãs do Brick da Redenção, do Brick de Sábado da Redenção. Ela vai nos contar a história de hoje. Meu nome é Gilvana Wagner, eu sou técnica de enfermagem na Santa Casa de Porto Alegre. Por um motivo de saúde, eu comecei a fazer artesanato e estou até hoje. É uma das coisas que me faz bem e ajudar o outro e ajudar a mim mesmo. Santa Casa, o meu trabalho é um trabalho complicado, a gente trabalha com vidas, a gente trabalha com o sofrimento das pessoas, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível e às vezes dá certo e às vezes não. Então, quando a gente está muito cansado e estressado de ver o sofrimento dos outros, eu trabalho. daí faço, produzo minhas peças em MDF. E na semana passada, foi comemorado o dia da imigração japonesa aqui no Brasil. Para celebrar a data, a TV Uquipel preparou uma reportagem sobre a presença da cultura japonesa na cidade de Pelotas e nós vamos conferir agora. A história de Pelotas com a cultura japonesa é antiga. Já faz mais de 50 anos que o município tem uma parceria com a cidade japonesa de Suzu. Esses acordos, o objetivo deles é estreitar os laços entre as cidades que já têm vínculos em comum e também desenvolver intercâmbios culturais, políticos, econômicos e desenvolvimento de associações. O benefício que traz a cidade é estreitar esses laços. No caso aqui de Pelotas, todos os meses nós recebemos publicações deles, também enviamos material nosso de divulgação turística. De acordo com a presidente, a Associação de Cultura Nipo Brasileira de Pelotas serve para integrar as 20 famílias de descendência japonesa que moram aqui. Lá, são organizadas atividades para confraternização. Ano novo, primeiro ano novo, depois, maio, fazer jinkana, depois fazer, outono, agora setembro, vai fazer atividade de portarega, pessoas da portarega, vende ônibus para fazer dança, canta. Muito da cultura oriental foi incorporado pelos pelotenses, principalmente a gastronomia. A culinária japonesa, ela é uma culinária que está crescendo cada vez mais no Brasil, crescimento exponencial, crescendo junto com o que o pessoal está buscando de alimentação saudável. A alimentação saudável está cada vez mais em pauta e o pessoal busca isso. Nós oferecemos o sushi, o sushi traz essa nova proposta que as pessoas estão procurando. Outro grande destaque da cultura nipônica são os desenhos e os quadrinhos, chamados por lá de animes e mangás. Eles entraram no Brasil com força entre as décadas de 80 e 90 e foram os principais responsáveis pela popularização em massa nessa cultura de entretenimento. São produtos que eles têm um forte apelo popular, são produtos para serem consumidos e anime e mangá talvez sejam os melhores representantes desse tipo de produto para a cultura japonesa, dessa imagem tecno-efêmera que o Japão tem mostrado, colocando-se como um dos centros de entretenimento de audiovisual, games e tudo mais no mundo inteiro. E Pelotas recebe já há alguns anos o anime Bomb, evento que reúne os fãs da cultura pop. Encontrar pessoas vestidas com as roupas do personagem preferido é comum em lugares do tipo. Esse costume é conhecido mundialmente como cosplay. Há alguns anos atrás era praticamente alienígena, quando eu dizia ah, eu faço cosplay, todo mundo ficava olhando com uma cara de ah, meu Deus, o que é isso, uma louca fantasiada fora da época do carnaval. Mas agora já está começando a ter um maior reconhecimento, tem aparecido mais grupos, mais gente trabalhando e curtindo essa atividade. O gosto pela cultura japonesa já está estabelecido em Pelotas. Seja pela culinária, pela educação e simpatia do povo ou então pelo estilo irreverente na hora de mostrar a paixão por aquilo que se gosta. E nós encerramos o programa de hoje com imagens dos trabalhos dos artesãos do Brick da Redenção que mostram um pouco da história de uma artesã. E quem sabe sobra um tempinho agora no fim de semana para uma visita lá no Brick. Até mais! Música Música